Olá pessoal, esse é o canal Alimente Sua Riqueza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o vídeo com os seus amigos. A busca pela prosperidade e bem-estar é um anseio comum a muitas pessoas. No entanto, quando falamos em prosperidade, é essencial considerar não apenas o aspecto material, mas também o espiritual. Neste vídeo, exploraremos sete passos fundamentais que podem ajudá-lo a alcançar a prosperidade espiritual em sua vida. Conecte-se com sua essência espiritual. O primeiro passo para alcançar a prosperidade espiritual é cultivar uma conexão profunda com sua essência espiritual. E isso pode ser feito através da prática regular de meditação, introspecção e autoconhecimento. Dedique um tempo diariamente para se conectar com sua espiritualidade e nutrir seu relacionamento com o divino. Defina suas intenções. Estabelecer intenções claras é fundamental para manifestar a prosperidade em sua vida. Reflita sobre seus desejos e defina metas realistas, porém ambiciosas, alinhadas com sua visão espiritual. Ao estabelecer suas intenções, certifique-se de que elas sejam positivas, inspiradoras e estejam alinhadas com seus valores mais profundos. Pratique a gratidão. A gratidão é uma poderosa prática espiritual que pode abrir as portas da prosperidade em sua vida. Reserve um tempo diariamente para expressar gratidão pelas bênçãos que já recebeu e pelas experiências que o ensinaram missões valiosas. Ao cultivar uma mentalidade de gratidão, você atrairá mais abundância e prosperidade para sua vida. Libere crenças limitantes. Muitas vezes, crenças limitantes podem bloquear a manifestação da prosperidade em nossa vida. Identifique e desafie crenças negativas sobre dinheiro, sucesso e espiritualidade. Substitua essas crenças por pensamentos positivos e fortalecedores, que estejam em sintonia com sua busca pela prosperidade espiritual. Cuide do seu bem-estar físico e emocional. A prosperidade espiritual está intrinsecamente ligada ao nosso bem-estar físico e emocional. Priorize sua saúde, alimentação saudável, exercícios regulares e práticas que promovam o equilíbrio emocional, como o autocuidado e o relaxamento. Ao cuidar de si mesmo, você fortalecerá sua energia espiritual e abrirá espaço para a prosperidade em sua vida. Compartilhe sua prosperidade. A verdadeira prosperidade não se limita apenas a receber, mas também a compartilhar. Cultive a prática de dar e servir aos outros, seja através de doações, voluntariado ou qualquer forma de contribuição para a comunidade. Ao compartilhar sua prosperidade com generosidade, você estará fortalecendo a conexão com sua espiritualidade e atraindo ainda mais abundância para sua vida. Permaneça aberto às oportunidades. Por fim, esteja aberto às oportunidades que a vida apresenta. Esteja receptivo a novas ideias, experiências e pessoas que possam contribuir para a sua jornada de prosperidade espiritual. Esteja disposto a sair da sua zona de conforto e explorar novos caminhos, confiando que o universo está conspirando a seu favor. Alcançar a prosperidade espiritual é um processo contínuo que requer dedicação e prática. Ao seguir esses sete passos, você estará construindo uma base sólida para manifestar a abundância em todas as áreas da sua vida. Lembre-se de que a prosperidade espiritual vai além do aspecto material e está enraizada em nossa conexão com a essência divina que habita em nós. Cultive sua espiritualidade, defina suas intenções, pratique a gratidão e esteja aberto às oportunidades. Permita que a prosperidade espiritual seja uma parte essencial da sua jornada de crescimento e evolução. E chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Assim você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a trazer novos conteúdos. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí